Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua e se meus mano encontrarem os seus mano cês tão fudidos Rei das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo, quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio Brabo, Jônio Brabo Salve, salve, rapaziada, o nome MC pega o botão do bagulho, manda o link aí pra tropa Retrospectiva Batalha Dona Rosa 2023 Retrospectiva da Batalha Dona Rosa Porque 2023 não tá sabendo ainda, o bagulho foi ontem De falar também Hoje é que dia Ah já, dia 13 já Marcha Pra pedir pras batalhas Basicamente, se tu nascer, na verdade Vai calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa, seguindo improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada Pega um cinzeiro pra mim, por favor Um, dois, três, dois Por um, de mano Ah, eu sou tipo Ah, agora sim que agora eu cheguei só pra matar Cê tem uma mesa, vai ter que se fuder Eu continuando, você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Pro pum 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 Acertei da cara Calma que eu já vou rimando Mano agora aqui minha rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto contra o C Essa batalha é brava Aqui tem mais uma rima queima daqui é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um maio, você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat, cê tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Caralho Caralho, o Breno não perdeu uma volta nessa batalha Tava atacando da piscina Puta que pariu Essa aí Mandou pro pô Nada menos do que maresia Aposta que por essa você não esperava Eu tenho coração, eu seguro meu corre Eu virei MC pra pagar meu salário Sou homem de lata, eu não tenho coração Daqui a pouco eu sou homem de ferro, eu sou um multimilionário Mano, mas agora eu problemo Que hoje você não tem coração E eu vou te matar Sabe por quê? Você não tem coração Porque hoje mesmo eu que ele vou arrancar Mano, você não tá entendendo O seu fricelho aqui, cê não tá exercendo Então termina sua rima Senão sinto que cê tá tremendo Ô maresia, eu vou ter que agora já seguir E agora ir na improvisação Até porque seu coração ele é gelado E quando ele tá congelado não bombeia a sua emoção Você é homem de ferro, né guerreiro Por isso que agora eu berro Pois sou verdadeiro A diferença é que eu não sou coveiro É homem de ferro, o único poder que você tem é o financeiro E se eu não tivesse, vários dos meus morreu É financeiro E o desempenho e vários dos meus morreria Pelo luxo que eu tenho Mano, mas eu provo agora que você é um puto safado E agora só um mané Eu sou uma pateia, sou apresentadora Porque eu sou a porra que eu quiser Então mano, eu posso fazer tudo o que eu quiser Você não vai vir me impedir Pode vir todo mundo, pode vir o mundo inteiro Que ninguém vai me fazer cair Aí eu sou a porra que eu quiser Eu vou te mostrar e agora se acostuma Só um conselho, vários me falaram que era a porra que quiser Aí no final não era porra nenhuma E sem maldade Barreto Homem de lata aqui na improvisação Você é um homem de lata, é um homem que fica calada É o mesmo que te pisa quando tá no chão Vou te matar em cima dessa batida E vou te mostrar que sua equime é repetida Você é porra nenhuma E eu sou a porra toda Porque é o primeiro passo pra dar vida Agora no dia 5 de março Magrão e Barreto se enfrentariam Então O melhor da batalha foi o Barreto A melhor dupla foi a do Prado Entendeu? A dupla do Prado tá a melhor Prado e Renanzinho rimaram melhor No round Mas o Barreto rimou pra caralho Rimou mais do que todo mundo A Marisinha na primeira volta não ajudou A segunda até veio bem Não no tempo o Barreiro, mas acertou Os amigos falando quem é o melhor em cada vertente Barreto você é um dos príncipe do flow Nego, esse jogo é seu Tô ligado, saca 10, saca faixa, marca o gol Mas eu sou o goleiro que te para Nego, sem maldade a rima é rara Daquele jeito bom Não vou falar que vou jogar elas na sua lata Pra mim isso não compensa Mano, eu tenho meu dom Quero mostrar que é no fiasco Daquele jeito clássico Já sou igual o corixas Você com a peça do Vasco Você sabe nego Se não se tromba Você não ginga Então Daquela maneira Nunca te... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma levada séria Mas cê sabe mano Eu tenho que treinar uma segunda-feira Vai fazer muito valendo Quem não gosta disso Eu quero fazer é bonito Mano, eu tô me sentindo um montos S.A. Meia limito desse ciclo E a toda hora desse ciclo Eu tenho que encaixar Mas ficou meio fora Então ficou foda Se ela não corta Ficava bom Se ficasse bom Tava até da hora Esse round é muito da hora Tanto do Magrão brincando no flow Contra do Barreto Essa referência pro Barreto é muito boa Só as pessoas que tão ali não O que você vive em São Paulo Tem Vogue e o Vogue é Prado Essa é a parada Eu não sou o melhor flow E eu também não sou o melhor MC Impulso são Eu também não sou o melhor Ele tem Vogue e o Vogue é Curi É 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 Um In daily foi feito pro preto Você tá aqui mesmo sendo branco Não tem problema mano eu respeito Mas sabe qual é problema amigo? Que tua rima tirou meu valor Você não pode sentir essa culpa Mas eu posso falar da minha toa E mais em 3, 2, 1, RIMA! Suave, eu não vou falar nada, não vou pedir desculpa Não ligo o que você tá falando, eu não tenho parcela na culpa Eu também cresci na favela, criado nos becos, julgado por nada Mas tem gente que tem a parcela igual e me julga com a própria palavra Mano, com a própria palavra, amiga, eu não tenho a pronto Eu confronto, porque pra debater com você eu sempre tive ponto Sabe por que a vida são lutas e glórias? São dores e vitórias? Porque você não tava no tempo da dor Mas pode ajudar no tempo da melhora Família, antes da gente continuar... Caralho, até agora só... Ah, não se do caralho Aí, eu vou te falar, até agora só bagulho doido Caralho, só a irmã é pesada, hein, tropa Até agora só bagulho doido Tá, porra Demorou, eu vou te matar Esse cara que é da Leste, nem nada se arrumou lá Leste acabou de perder o jogador Pelo vista na melhor sem ter trazido o Salvador É, é verdade Mas você não fez Mas não arranjo nada Tudo que é a primeira vez Sabe por que eu faço um verso que contagia Não chama o Salvador que hoje eu te chuto com a Bahia Você não me chuta com a Bahia Tudo bem a primeira vez, falando com alegria Só que você nunca vai rimar bem Tudo bem a primeira vez E a última também Caralho, mas ele não entende Tati Dior Mas aquilo que ri por último Riva é melhor Já que você não entende Então você pode ver Que eu sou o Salvador E Jesus Black não é a você? Sim O Jesus sempre sou eu E por você falar Você também conheceu Agora, meu parceiro Você não vai mais rir Aí, ela acabou a risada Que o leão agora vai rugir Pode ver Que eu não te batendo Esse fim Meu mano, você não sabe O filme vai um Sou fluido Sabe ver Que não é mim Você é o pior Claro que ele é o Jesus Black Mas quem tem o Black vai um é É você, parabéns Muito bonita sua rima Tem o Black maior Mas quem que tem mais pedanina Eu sou o Jesus Black Não por rir e nem por ego Pela melanina E a cruz Eu carrego Essa batida Pela cruz Que vem carrego Eu não lembro Outra só parecida Mas você não entende Sessupeito E quem melhoria Olha a minha coisa Mas tu uma bala Do meu cheque E chegando na metade do ano É legal Gostei do Climinha É Ficou um Climinha de guerra Legal Primeira e segunda volta A terceira volta Falando do mano Espet A última volta Eu acho que o Espet Levou também Espet É isso aí Tá ligado Posseiro Cara Essa batalha foi legal Interessante Te falo Essa foi legal Atividade Ele chegou na final Fazendo uma batalha Muito boa Contra o Guri Que mesmo vencendo A batalha de 2x0 Fez um round Muito disputado Da hora o primeiro Ouve suas rimas Pronta Mas aqui você vai sair Igual uma barata Tonta Eu faço de emprestar E não faço a parada Pronta Quer ter florimétrica Truta Você não tem Então você compra Porque por enquanto Eu tô fazendo levada E rimas trutas Eu tô mandando Deixando minha mente Elevada Aí guri Espero que esteja pronto Pra mim te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora Eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência De massa de pão Porque quando ela apanha Garanto que cresce mais E você hoje Não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora Pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até As nucleares explosões Tocando nos corações Luzando essas multidões Luzando que eu fosse colhão Vou arrancar o seu E outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê 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 Você me pega que eu me imponho Quando eu gime é medonho Medonho Eu tô pronto grito pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rio Não é com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho De quem tá vivendo E um pesadelo Por isso que agora Você apanha Você não entende E acabou a graça Pode pegar Sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem Que bateu a massa Eu não esqueço de quem Bateu a massa Pelo amor Não me confor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã O despertador Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem desperta agora Eu desperto pra atividade Desperta o meu sono Com cromossomo Por isso é um enrustido 5 horas eu canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Por isso que agora Eu vou ter que explicar Tem quem acorda Quando o galo canta E tem quem canta Com o galo acordar Cê tá com sono Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou voltar e ir pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado não mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É hora de dormir Só faltou cê colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri Essa aí o cota pelo amor Eu olhei o cota pelo guri Fiquei suave Porque eu me cubri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vim com o monstro Eu no guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia E era inofensivo Mas você não percebeu Que depois cê descobriu E não viu Que você morreu nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancelina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu Com a capa de invisibilidade O que outros chamavam de talento Salgado por quê O Kant remou até bem O Kant tava remando bem na batalha Acho legal a mesma volta do Kant Mas O guri via respondendo Pai Aí as quatro primeiras voltas do Kant Que No caso é a primeira volta Mas são quatro versos Aos quatro primeiros versos do Kant O Kant já não pegou Tá perdendo de 1 a 0 Vai vir atacando Tem que vir pegando Ele já não Porra Não vem pegando bolado Já vacilou aí no bagulho Aí o guri já veio Na primeira volta Só blau 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 A partir da segunda volta O Kant acordou Mas o guri tava na resposta E é muito embaçado Deixa passar uma O Kant tava até remando bem Mas faltava um pouco mais De agressividade O bagulho pra poder Tá ligado pai? É mano Pelo menos fazer o guri Dar uma escorregada Numa rima Ou Animar o público Pra ver o terceiro Pegou a visão Ele tava vindo atacando Mas Não tava conseguindo arrumar nada Eu olhei embaçadíssimo Deus me livre De 3 Caralho Não ficou cantinho Respirar Você tomou cuidado E preçou atenção Para arrumar o tablado Mas será que tem tudo O seu coração Você tem escutado O que você tem falado Eu também não quero O seu goat Eu também não quero O seu goat Quando animado Eu nunca fui visto Como se eu fosse O Jack Frost Jack Frost Tá gelado Nunca te viu É Os caras que me enxergam o calor Não tem visão Para o frio Tá ligado Que eu escuto O meu coração Você tá ligado Que escuto a sua Mas não adianta Escutar a mim mesmo Eu fico sendo Só o eco das ruas Fio e pente E é por isso Que alguém Fique estar É porque eu sou elemento Fogo e água Foi novo filme lá na Big Star Mas você não vai entender Por isso que você Tô num combo Alto do post Eu sou um deus grego Me chame de um tetocombo O que foi que tá com o MVP Tá com o Yoakichi Ou você já falou muito Na temporada Eu não vi Se eliminando esse jogo Tá ligado Que eu não sou o melhor Assim como na estatura Se eu não é um tetocombo Não é bom Você só é o maior Na estatura Na estrutura E é por isso Que você vai se apresse Eu sou tantão Se eu tiver Fortalece Minha mão Quebra o seu Dali-tex Tem que ser Tem que ser Tá ligado Meu freestyle Não sou um tetocombo Então eu sou da trança Fortano Ah Fortano Ah Que que foi isso Eu sou Rapunzel Tavares Não eu sou ponto racista Quebra alicerce Mas não mantém os pilares O que está em setembro Meu mano Fique em marca Tava essa bafaca Tadinho também Se eu alicerce Se a minha casa Tá calcada na sapata De chuva amigão Se você trava Eu não vou perder De 3 a 0 É que eu faço a rima Eu sou o Brenos Até quando eu não quero Tipo assim Tipo assim Tipo assim Tipo assim Tipo assim Agora vai ser Pai vai querer dizer Se você tava também Posso travar O que é que nos difere Apenas os títulos Mas não acorda A nossa pele É Isso nunca foi E também não é isso Que tá em questão Já que você não tá querendo E sem querer Você tá sendo os seus irmãos Pega o Brenos Pega o Barreto O JP E pega o Guri Juntar os patos Coloca no palco Pra ver se eles quatro Não travar aqui Aí vem assim Achei que ele ia falar Se Pelo menos Metade de mim Algum bagulho assim Tá ligado É bacana Essa aí foi boa Olha agora De todas até agora Foi a mais Mais ou menos O resto Tudo está vindo Pelo amor de Deus Essa aí foi a mais Mais ou menos Foi boa Tama Tá vindo Tipo de Eu acho que cê é inveja do flow Que eu sei fazer Por isso que você não faz Mas tudo bem que não importa Agora eu vou te bater E a Maria tira a sua paz Você falou que imita o Brenos Mas na verdade você Eu não entendi que é seu jeito Você tentou imitar o Brenos Puta tá vindo Nem isso cê consegue fazer direito Você é um arrombado Por isso mesmo que eu te bato Cê é bruxado Cê não entendeu Quem é seu instintivo Você quer fazer detroit Cê vai aprender comigo Cê quer dizer que não dá E agora que você se pode Puto nunca vai ter fit Não pode E o time vai apoiar Pra raiva do detroit O que é seu instintivo Que onda é essa E não é possível fazer a retrospectiva Do Ana Rosa Essa aí foi legal também Vamos lá Tipo escola e o beat que tá tocando Não é que história triste Que cê vai passar de ano Porque eu te matei Segundo ou num fração Você tá lesionado Tá de recuperação De recuperação Cê não me anima Cê bala nota zero Reprovado aqui nessa disciplina Tá igual minha professora Mas cresci fazendo rima E hoje o filho dela Me assiste daqui de cima Se assiste daqui de cima Também me assiste daqui de cima Fazendo rima Sabe por quê? Eu venci com amor e não ódio Do fundão da sala Do topo do pódio Do topo do pódio Do fundão da sala O fundo do coração Usamos nas baladas O boletim vermelho Mas agora não trava Hoje é saldo azul papá Mas boletão da minha casa Tá pegando o boletão da sua casa Só que não manda agora Eu corto suas asas Porque não sou deserte E eu mando se fuder Eu me escula cheio a cola E só vai pro meu TCC Não fica uma decoração Por isso cê não passa de um cusão Eu sou bom MC Amasse a bolinha Da quem dele me escreve Só decorada do Young Não, não é só decorada do Young Sabe por que na batalha Eu corto sua artéria Porque eu invado o sistema Eu sou igual bactéria Cê me pedindo cola Pra poder passar matéria Não, não peço cola Cê tá ligado meu parceiro Que o moleque desenrola Ae cusão eu sou curto pavio Prefiro nota zero Porque mais perto do zero Eu sou mais frio E que tal dar uma revista Essa foi boa também Tá ligado Ó A Essa aí foi boa A do Barreto com Big Mike Foi boa E a do Tavim com a Maria Foram boas O resto foi Só bagulho doido Tá ligado Não tem nenhuma ruim até agora Tem umas boas E umas Muito boas Vamos ver isso agora O Kant tá vindo Ah, pai e filho A batalha vai ser só disso A perna do seu pai O famoso Kant Não, lembro bem quando eu era criança É, que eu gritava socorro Que me batia Como em que hora Eu te morri Mas hoje eu não morro Por isso não tem saber Eu te explico Hoje eu voltei Mais intuitivo Com o Kant eu tomo Halloween Hoje é a revolta do morto vivo Não, lembro bem quando eu era criança Não, lembro bem quando eu era criança Que rima, turma Você não destituiu Sinceramente, mano Nunca te destruiu Luta me cresceu E o nível diminuiu Ei Vai perder Porque ser potente É o arrombado Quando eu era brinque É não será da hora Você cresceu E virou um mimado É Eu virou um mimado Hoje eu assassino MC Vou te provando mano agora Que eu vou fazendo esse brinque Era seu filho Era seu filhão Perdi o hype Não sou filho não Agora você quer chamar o Nino Sem só o hype em cima dessa geração Viu? Como você é dinheiro, menino? Tá querendo lavar roupa suja Pelo que tu Ele tá com inveja do Nino Ei Cala a boca Porque você é o arrombado Você nunca foi meu filho Meu filho é o Apolo Você é tão frustrado É Primeiro eu louco Aí passou a barra pra mim O Apolo te bateu E depois hoje se apoia a puta Vim Realmente O Nino é novo Quando aquilo ainda é neném Quando você vê ele perceber Que se eu sou ele Ele vem de banca também A primeira e a segunda volta O canjo tá lá tranquilo Derrou a primeira e a segunda volta A terceira volta Já embaçou com ele E essa última agora também salvou Ficou o último Fazer a quarta volta Melhor que o Maulino Já que o Tavinho não aguenta Ei Sinceramente Não aguenta Só porque eu falei que o Nino Era meu filho Você tá doído? Não Eu não vou doído Já que o Tavinho não aguenta Já que o mutante vem Sobe no palco Pelo menos senta Você tá ligado Quer falar de pai e filho Hoje você cai Cresce com o Tite que é o campeão nacional Você acha que eu quero esse jota de um pai? Sinceramente Rima ele não consome Se você não queria que eu fosse seu pai Porque você faz seu hype com o nome Ei Chegando na reta final Aí na última volta foram dois mais ou menos Vieram com a rima boa Mas Tá ligado Não naquele nível que tava O bagulho tava um bagulho doido Essa batalha foi legal também Bora De forma íntima Você vai ouvir o meu rugido E da vítima Eu só tô escutando grungido Eu escutava grito de socorro Amigo Hoje eu ouço a celebração De quem por mim foi socorrido De quem por mim foi socorrido Os inimigos A família E só por espaço Pros amigos Você sabe muito bem Que eu tô nessa disputa Eu te assassino E silencioso Demônio da Névo Oculta Demônio da Névo Oculta Então escuta Que eu percebi Que o ataque é verto De forma luta Pelos amigos O inimigo e o fracasso E até pros inimigos Hoje tá sobrando espaço Hoje tá sobrando espaço E até pros inimigos Eu tô distribuindo abraço Sabe por quê? Só se improvisado Hoje é de sutismo Estude o inimigo Pra você ser estudado Não É pra você estudar do intervalo Se entende o inimigo Você passa a malo Você tá entendendo a união O seu abraço é de urso O meu é do Zulusão É do Zulusão Só que nessa batalha Você tá na perdição Tudo isso que agora Você vai cair Encosta caralho O grimo da rota Você morreu pro Yonge Encosta caralho Dá um abraço aí Encosta cutão Que eu não vou te dar boa E te abraço no estado Não A cara do Freud A cara do Freud Olha o Freud agora A cara do Freud Deixa eu rimar Calma aí Cê tá muito afogado E só me embora Acho que a vida Não te silocando A vitória Antes da hora Cê sabe muito bem Que eu guardo o seu precoço Lá está tudo Na gente É tudo dentro Do meu bolso E agora pra fechar com Caralho Primeira volta Yonge Segunda volta JP A terceira volta Cês escolhem Mas acho que JP Por pouco Agora a última Mesmo que Yonge Tivesse ganhada A primeira volta E a terceira volta Essa última Do JP Eu podia ter ganhado A primeira Segunda E a terceira Se ele podia Talvez ainda perder Por causa dessa última Puta que pariu Que porradão Caralho JP Moleque tem família Pra que isso E também não sou inteligente Falaram que eles São 0-1 Você já olhou Confio na sua frente Maior faminhão da noite Maior faminhão do Ana Rosa Incomporacional Desde eles se deram 1 Porque essa história Não se resume a numeral Fora Só que eu trouxe ou na posse Seram 1 Porque eu ganho de volta Até fez o força E o código goste É uma coisa que você não entende Era um filme Eu falo pra tu Eu sou o Dennis Esquiando Pimentinha no seu cu Nossa ideia Papo de enfiar no cu Qual o papo De quem deu a resposta Do Yahoo Um plot twist no filme Agora dá o zoom Porque tem o Debbie O Lloyd E o Salsicha Do Scooby-Doo Esquecerão de mim Peneu do Tavim Pra nossa final Dona Rosa Peneu pra mim Na nossa final Na aldeia Eu fui campeão O Dennis Pimentinha Botou fogo no picão Só que aqui eu tô na pista Não põe fogo no picão Fogo põe só nos racista E já que esse é o filme Pra casa você vai Eu sou o maior campeão Essa é a creche do papai E papai Que não tem provisada E que também não tem Uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram Na noite passada Passaram a noite inteira Anotando decorada Anotando decorada Rima clichê Esses caras Eles são uma fraude Mas a suave Eles acham que bateram em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Vocês não eram o primeiro round E o nome do filme Vingadores do Te Mato É, eu sou verdadeiro Batalhão roteiro Perdeu para o James Cameron Brasileiro Eu sou o filme E eu falto na voz Fique rico Eu morro Tentando ganhar de nós Eu sou o Matthew Magona E tô pronto pra provar Que quem nasceu pra ser a polo Não é interestelar E nesse filme Eu sou o tio de Chicambino O roteiro sangrendo Um vídeo garantido É a creche no papai Calma, amiquinho Quem manda na sua casa É o poderoso chefinho Mas se nós somos rios Eu cargo emoções Os guardiões da galáxia Mataram os trafalhões Só que essa não é a meta Não mata os trafalhões Vou matar os três patetas Pois tô ficando rico Eu não morro e tentando eu brinco E de Natal se quiser eu te dou Um Playstation 5 Um Playstation 5 Ele falou pra polo Quando o juro de Tamashiro Hayekusão A sua rima é esquisita Ele tentou ganhar de nós Virou pra guerra infinita Então Achei que as rimas Até estavam bem equilibradas Tá ligado? Das que iam e as que voltavam Mas Teve um momento ali Que parece que o público Comprou mais O trio do Tavim Tá ligado? Então As rimas A partir da que eles comprou Mesmo se a rimas fosse equilibrada Tinha a Margrita um pouco Pro trio do Tavim Tá ligado? E quando não era equilibrado Então Aí O nego tem que esperar Eu fatalei Pra poder rimar Tá ligado? Caralho Maneira essa batalha aí Edição Doida Última do ano Provavelmente Caralho Maneira Ó Muita batalha boa Muita batalha boa Mas com as três batalhas só Tá ligado? Que eu até comentei Na quais foram Que foi que eu achei Só boa Mas o resto Só batalha Bagulho doido Tá porra na rosa Te falo O bagulho ficou sincero Em 2023 Te falo Caralho Muito fatality bom Muito fatality bom Tá porra Aquela do JP Pro Young Ali foi triste Nossa E várias outras Várias outras Muitas pães A do Vinícius Pro Prado Tiveram do Guri Pro Cante Que nossa Cante tava resistindo bem Tá ligado? Tava aguentando apanhar Mas o Guri Tava marretando Cê é louco O bagulho maneiro O que tu tá rindo a boa Te falo Pra porra Rapaziada Veja a companhia Veja o que vocês acharam Tamo junto misturado Muita fé Comenta bra Pra nós gravar aquele react Tá ligado? Que é nóis no bagulho doido Tê